Me diga que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas, mas de nós não sou mais mal Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou jeito que ela já desfrutou de mim Eu já passei por isso, mas se eu era mais novo Agora se ela der, ela vai ser pra cá criminoso Ela vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Ou você, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, tá pra nada Me diga que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas, mas de nós não valeu Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou jeito que ela já desfrutou de mim Eu já passei por isso, mas se eu era mais novo Agora se ela der, ela vai sentar pra criminoso Ela vai sentar, vai sentar pra criminoso Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar pra criminoso Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas, mas de nós não é igual Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou jeito que ela já desfrutou de mim Eu já passei por isso, mas se eu era mais novo Agora se ela der, ela vai sentar pra criminoso Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar pra criminoso Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar pra criminoso Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas, mas de nós não é igual Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou jeito que ela já desfrutou de mim Eu já passei por isso, mas se eu era mais novo Agora se ela der, ela vai sentar pra criminoso Ela vai sentar, vai sentar pra criminoso Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar pra criminoso Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas, mas de nós não é igual Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou jeito que ela já desfrutou de mim Eu já passei por isso, mas se eu era mais novo Agora se ela der, ela vai sentar, vai sentar, vai sentar pra criminoso Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas, mas de nós não é igual Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou jeito que ela já desfrutou de mim Eu já passei por isso, mas se eu era mais novo Agora se ela der, ela vai sentar pra criminoso Ela vai sentar, vai sentar pra criminoso Eu vou sentar, vai sentar, vai sentar pra criminoso